Olá amigos internautas do Clique F5, estamos nós mais uma vez para fazermos um pedido de ajuda à população primaverense. Desta feita estamos aqui no bairro São Cristóvão 3. Eu e João Paulo Rezende viemos visitar a Helena Souza Lima, uma senhora de 43 anos de idade, mãe de 4 filhos, um deles portador de necessidades especiais que passa momentos difíceis e está precisando da ajuda da comunidade primaverense. Ela reside na rua Pedro Blanco, número 47, bairro São Cristóvão 3 e é com ela que nós vamos conversar neste momento. Ela reside nesta casa aqui aos fundos e é lá que nós vamos, João Paulo, mostrar em que situação está a dona Helena e sua família. Vem comigo. 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 Mais uma vez o endereço para você fazer a doação Rua Pedro Blanco, Casa 57, bairro São Cristóvão 3 Nós contamos com você Com imagens de João Paulo, Pereira Alves para o Clique F5 Amém